Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera, estou trazendo para vocês um mapa de arena PVP para o MCP Sim galera, estou trazendo para vocês que é talvez o maior mapa de arena PVP Então vou mostrá-lo em Ocultar Ghee para ficar mais fácil para vocês Bom, esse mapa eu curti pra caramba porque ele é muito, muito grande Aqui como seria arena central para você vir aqui e já chegar tirando os PVPs Aqui teremos nada de mais Aqui teremos uma água, aqui tipo alguém te tacar fogo você já corre para a água Aqui também teremos isso, vamos continuar Aqui que eu curti muito mesmo, essas escadas aqui te levam para um lugar muito fera Então vamos subir as escadas, vamos lá Beleza, olha galera, é tipo uma arquibancada Se você tiver de camper assim, querer matar o seu amigo nas flechadas É só você ficar aqui de shift e ficar tacando flechada enquanto ele fica falando Cadê esse cara mano? De onde está vindo essas flechadas? Isso que eu curti muito Dá para você também ficar aqui, sei lá, assistindo os outros tirando PVP aqui Eu acho muito bom vocês gravarem, tipo se você tem canal, gravar aqui Tirando um PVP e alguém gravando ali vocês tirarem PVP nessa arena central Mas é isso galera, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe seu like aí embaixo que é muito importante mesmo Se inscreva no canal e até mais! Tchau! 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 Tchau!